Fala rapaziada, se vocês estão aí mano com problemas de treinar, treinar e treinar, eu não tô conseguindo sentir a evolução de vocês no Free Fire, tá ligado? É só você estar baixando no FFH4X, tô brincando rapaziada, no vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas aí mano Se você está jogando Free Fire aí, tá ligado rapaziada, do jeito muito mais fácil e tá sentindo aí o resultado, né? Sentindo a evolução da sua jogabilidade aí nos seus treinos, cara Eu só peço que se você é novo aí, cara, deixa o likezão pra tá ajudando a gente, né rapaziada? Já que eu tô passando algumas dicas pra tá melhorando o seu treinamento e pra tá ajudando vocês a evoluir rápido no Free Fire, cara Também se inscreve no canal se você não é inscrito, cara, que eu tô sempre trazendo esses vídeos aqui pra tá ajudando vocês Bom, bora pras dicas aí que tá insana Bom rapaziada, a primeira dica que eu passei aqui pra vocês, cara, é dominar o seu HUD É bastante importante vocês aprestarem atenção nas próximas dicas, sabe rapaziada? Assistir o vídeo até o final, cara, e não pular nenhuma das etapas, mano Porque rapaziada, tem que entender etapa por etapa, tá ligado? Pra vocês tá aí evoluindo a jogabilidade de vocês muito mais fácil e muito mais rápido, tá ligado rapaziada? É muito importante isso, cara Bom, a primeira coisa que vocês tem que botar na cabeça, tropa É que se vocês não dominaram o HUD de vocês, vocês não vão tá conseguindo evoluir a jogabilidade, tá ligado? Se você joga no HUD 3 dedos, 4 dedos ou então 5 dedos recentemente, tá ligado? Procure dominar o seu HUD, mano Procure dominar o seu gelo Procure dominar o botão de agachar Procure dominar, né rapaziada, o botão de atirar, mano Dominar todas as funções do seu HUD, mano Pra depois vocês pensarem em tá evoluindo assim, tá ligado? A jogabilidade de vocês, mano Eu sei que é chato, rapaziada, você treinar, treinar, treinar Pra tá chegando lá, tá ligado? Mas é fundamental vocês treinar etapa por etapa Pra você estar fazendo esse passo a passo aqui Bom, rapaziada, é muito importante você estar encontrando a sua sensibilidade, tá ligado? Porque se vocês aí quer tá evoluindo a jogabilidade de vocês, mano É fundamental vocês terem uma sense boa, mano E pra vocês terem uma sense boa, é claro que vocês tem que encontrar se você não tem ela aqui, tá ligado? E pra isso, mano, eu fiz um vídeo aqui no meu canal, rapaziada Eu vou tá deixando o primeiro link na descrição de como encontrar a sua sensibilidade perfeita Depois que vocês fizerem isso, mano É só você estar vindo aqui no botzinho e tá treinando, cara É muito simples É só você estar aí atirando de todos os ângulos, todos os lados, tá ligado, rapaziada? De perto, de longe e de média distância, mano A sua sense, mano Vai atirando no botzinho aí, vai treinando, vai testando, cara De ump, é muito importante vocês treinar aí de MP40, tá ligado? Com armas de SMG, mano A gente vai tá testando assim, perfeitamente, sabe? Com mais bala, com mais cadência, rapaziada Com mais precisão, tá ligado? Então testem com armas de SMG Principalmente com armas que vocês jogam 4x4, mano Porque é fundamental vocês vão ver E resultado no treino de vocês E resultado também na sense, mano Como eu sempre falo aqui também, mano É bastante importante vocês treinar aí sem coronha Eu vejo muitas pessoas treinando com coronha, rapaziada Mas primeiro, quando você tá testando a sua sensibilidade É fundamental você treinar sem coronha Treina aí sem coronha pra vocês testarem a sense de vocês Depois que vocês verem como é que tá a sense Como é que tá, né, rapaziada Três tiros ali Se você tá dando muito capa ou não Você vai e bota coronha e treina com coronha, mano Fazem esse passo a passo que vocês vão ver Que vai tá aí melhorando bastante a sua jogabilidade Bom, rapaziada Depois de vocês terem dominado o HUD de vocês, tá ligado? Encontrado a sua sense, mano Agora vocês vão tá treinando etapa por etapa Eu vou tá passando algumas etapas aí Pra vocês terem treinando, tá ligado? Pra tá aí melhorando muito a jogabilidade de vocês E tá fazendo vocês terem evoluindo, tá ligado? Muito mais rápido e muito mais fácil aí no Free Fire Bom, a primeira coisa que vocês vão tá treinando, cara É a movimentação Eu recomendo você jogar aí 4x4, tá ligado? Jogar duo com seus amigos, mano Jogar solo também É uma boa opção, sabe, rapaziada? Jogar solo versus duo, mano Solo versus squad, tá ligado? Eu sei que muitas pessoas passam pra você jogar solo versus squad Mas sim, é um dos melhores modos Um dos melhores jeitos Pra você estar aí evoluindo a jogabilidade de vocês, tá ligado? Lá onde vocês vão tá dando perdido nos seus oponentes, cara E se você ficar parado, é claro que seus inimigos vão te encontrar e vão te matar, mano Então, treinem aí, tá ligado? Com calma, com tranquilidade, rapaziada Seguindo os passo a passo Que com certeza vocês vão tá evoluindo sim E eu posso provar pra vocês nesse vídeo aqui Depois de vocês terem treinado movimentação, cara Agora vocês vão tá treinando o Kappa, rapaziada Também é bastante importante, mano Você estar treinando o Kappa, tá ligado? E é fundamental você estar treinando com arma de um tiro aí Seja com 12 velha, né, rapaziada? Se você não domina 12, mag, tá ligado? Espaço 12 também é bastante importante Também treinar armas de SMG, né, rapaziada? Todas as armas aí que você não consegue dominar Ou então todas as armas que também você domina, cara Outra coisa também que é bastante importante Que vai tá ajudando vocês a treinar a Kappa, cara É lá no botzinho, no modo treinamento mesmo, né, rapaziada? Do mesmo jeito que você pode tá treinando um sense Você pode tá treinando o Kappa lá Vocês vão ver que lá é bastante importante Que vai te ajudar muito, cara Bom, a terceira coisa da treinando o Gelo, né, rapaziada? Nem preciso falar pra vocês que é importante treinar o Gelo Pra você estar saindo muito mais rápido E pra você estar se defendendo e sobrevivendo na partida de Free Fire A última dica do vídeo, rapaziada Que simplesmente vai te ajudar aí 100% na sua jogabilidade, cara É treinar jogando ruchadão com seu amigo na partida ranqueada, né, rapaziada? Eu não sei se vocês já repararam Mas quando você tá jogando com seu amigo, cara Você tende a jogar muito melhor, cara Você tende aí, né, rapaziada? A jogar mais tranquilo, com mais calma, cara Porque quando você tá zoando ali, cara Você tá jogando sem pretensão alguma Sem objetivo nenhum, né, rapaziada? Cara, o mais importante Você vai tá se divertindo, entende, tropa? Então é bastante importante você jogar com seu amigo aí Chama aquele amigo seu que você joga todos os dias Ou então chama aquele duo seu, né, rapaziada? Que quando você tá jogando com ele Vocês dois juntos só dá capão, né, rapaziada? Só dá buia na partida aí, mano Chama ele, treina com ele, cara Que com certeza vocês vão tá vendo a jogabilidade de vocês Evoluindo muito aí no jogo, né, cara? Bom, o vídeo foi esse Deixa muito like, muito comentário aqui Pra mim tá trazendo aquela parte 2 pra vocês Insana Tamo junto aí Fiquem com o finalzinho É nóis Tchau, 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 pote de bão Doze, doze, doze Eu sou isso que eu uso Usa, pega e não me abuso Com a chamere com o novo uso Dança, aloja